Eu não vou amanhecer, mas tudo seu olhar E como mais velho a gente se amar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Quero te catar, quero me empolgar nesse teu calor Quero te petar, quero ver ficar dentro do amor O vento tem beleza O vento tem beleza O vento tem somente O vento tem somente O vento tem somente O vento tem somente